Um abraço Vila Novense, um abraço colorado a você ligado, a você conectado no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Ó pessoal, tô aqui no Oba, tô aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, a casa do Vila Nova, a casa do Tigrão, onde o Vila tá invicto aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila que já disputou 13 jogos aqui dentro na Série B, venceu 10 e empatou 3. Vila que tá muito bem dentro de casa, ainda não perdeu e é o melhor mandante da competição. Porém, não vim falar aqui sobre isso, vim falar sobre um jogador em específico. Hoje vamos falar um pouco aí sobre o Elias, lateral direito titularíssimo da equipe do Vila Nova, que vem sendo muito bem utilizado ali pelo técnico Luizinho Lopes. O Elias é titular do time hoje, tem ali no banco de reservas a sombra muito grande do Alex Silva, lateral direito uruguaio, muito experiente. E aí o Elias tá sendo titular aí e muito bem, vem jogando bem ali, alçando a sua posição ali no ataque, fazendo ali uma função praticamente como um ala, porque ele ataca e defende ali com uma força que ninguém entende, é um jogador muito polivalente, tanto no ataque e na defesa, compensa demais com a sua raça. O Elias, nessa temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro, ele anotou aí quatro assistências e já marcou um gol. Então, números muito bons aí para um lateral. O Elias aí, que é um lateral muito ofensivo, consegue jogar ali, tá ajudando bastante o setor ofensivo, principalmente nessa dobradinha feita ali com o Júnior Todinho. O Júnior Todinho tem uma característica de cortar para o meio, cair para o meio do campo ali, para receber a bola. Nessa brecha, o Elias dispara ali pela ponta direita, criando espaços e, claro, ajudando o Vila Nova a criar mais jogadas ofensivas. E hoje, o Elias vai ser aqui o personagem a falar no microfone da Band News. Ele comentou um pouco sobre o seu momento e também sobre a partida contra o Brusque. Vamos ouvir um pouco do Elias, lateral direito, sensação do Vila Nova. Fico feliz por esse meu momento aqui no Vila. Eu acho que o melhor momento da minha carreira está sendo aqui. Fico feliz por isso, mas eu agradeço ao grupo. Se não fosse eles, eu não estava me destacando. Eu agradeço muito a eles por isso. Eu fico feliz por essa marca. Eu acho que no jogo passado eu consegui ultrapassar a marca do ano passado. E eu espero estar mais vezes dentro de campo para ajudar meus companheiros e o Vila Nova a conquistar os principais objetivos do clube. Eu acho que todo jogo a gente entra no campo para vencer. A gente sabe que não devemos olhar para a tabela. O adversário está lá embaixo também. Mas eles estão brigando por um objetivo também. Então temos que entrar concentrado lá para conquistar os três pontos. Muito bem, esse daí então foi o Elias falando um pouco sobre o seu momento, falando também sobre os seus companheiros. E claro, o jogo contra o Brusque. Vila Nova volta a campo aí neste sábado lá em Itajaí, lá no Gigantão das Avenidas, para encarar o Brusque. E claro, com o Elias ali na lateral direita. Muito bem, está jogando bem demais. Com toda certeza o Elias é uma das peças mais importantes desse time do Vila Nova. Enfim pessoal, todo esse noticiário, todas essas informações e claro, a presença do Elias aqui na Band News é um oferecimento à Clínica Ato. Agora com o Hospital Tempo Integral em Senador Canedu.